Fala pessoal, beleza? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer um unboxing, tá? De alguns produtos que eu comprei, certo? É pra um novo projeto que eu tô fazendo aí É um projeto de uma pequena caixa trio, pessoal Em que eu vou aproveitar aquela caixa com bomba slim Que tá no carro, certo? Eu vou fazer um... Uma caixinha trio com aquela caixa ali, tá? Fazer uma réguazinha e tal E pra esse projeto, pessoal, eu comprei Um drive, certo? Comprei uma boca de corneta E comprei uma tweeter, tá? Hoje eu vou fazer um unboxing desses produtos Mas eu vou falar só a respeito da corneta, tá pessoal? A respeito do drive, né? Então, o modelo do drive que eu comprei, pessoal É o Bomber DBA 200, tá? Ele é de 80RMS a 811, pessoal Um drivezinho bem baratinho, tá? E vai atender a gente super bem pra esse projeto, tá? Bom, pessoal, como vocês viram aqui Eu comprei na Connect Pass, né? Quando você vê essa caixa desse jeito assim amassada É porque vem pelo correio, né? Dessa vez é pelo correio aí E eu não sei porque que toda vez que vem pelo correio Nem gosta de comprar pelo correio Vem desse jeito aqui, mas tudo bem, ó Aqui tá a nota fiscal, pessoal Deixa eu focar aqui pra eu mostrar pra vocês, ó Tá aqui, ó Drive Bomber DBA 200 De 1 polegada, né? 80RMS, tá? 8 ohms, diafragma fenólico Esse drive, pessoal, custou R$53,90, tá? Desconsiderando o frete, tá, pessoal? Também comprei uma super tweeter profissional musical 120RMS, 8 ohms, preto, fenólico E essa Twitter custou R$68,90, tá? Nós vamos falar dela hoje E eu comprei uma corneta curta Também da marca musical preta Com boca redonda, tá? Pessoal, porque que eu comprei esse tipo de corneta aqui É, boca curta Pra não ficar É, porque assim Como a caixa é de 8 É de 8 É, o alto-falante é de 8 polegas Pra não ficar aquele negócio muito esparroso, tá? Pra não ficar aquele negócio muito grande, certo? Bom, pessoal Então já vamos abrir aqui Eu particularmente detestei essa caixa aqui Porque lá quando eu fui comprar Não tinha dizendo que ia vir pelo correio E aí, correio Quem mora aqui no Brasil já sabe como é, né? Mas enfim Chegou Vamos lá Vamos abrir aqui Vamos ver esses bagulhos aqui Então, pessoal Eu comprei esses produtos aqui E além disso Vai ficar faltando Eu vou mandar fazer uma régua, tá? Uma réguazinha pra colocar eles Uma réguazinha curta também Pequenininha Pra não ficar esparroso Como eu falei pra vocês Olha aí, ó Vou mandar o macio fazer a régua, tá? Olha aí, pessoal Aqui tá a boca da corneta, ó Da marca musical Deixa eu mostrar aqui a referência pra vocês De código de base, ó Deixa eu ver aqui, ó Corneta musical curta para drive Tá, ó É de uma polegarada, tá, pessoal? Essa corneta aqui, pessoal Foi R$6,90 Tá meio empoeirada aqui, né? Mas pelo jeito que a caixa veio Só em ela ter vindo inteira Já tá valendo Bom, vou botar a corneta aqui do lado E eu tô mais interessado É nisso aqui, ó Nesse drivezinho da Bomba aqui Certo, pessoal? Modelo DBA200, tá? Essa Twitter aqui, pessoal A gente vai fazer depois Eu vou fazer depois outro vídeo Pra gente falar só É... Falar só dela, tá? Vamos falar do drive Então, pessoal Como eu falei pra vocês Ele é um drive de 80mm É só da marca Bomba, tá? Eu achei muito interessante, pessoal Principalmente pela questão do preço, tá? É... Eu poderia ter comprado uma D250X Poderia Só que assim, pessoal Pra um projeto de caixa trio pequeno Que nem eu pretendo fazer É uma D250X Além de ser bem mais caro Ser mais do que o dobro Do preço dessa daqui Ficaria inviável, né? Porque seria muito agudo Pra um subzinho pequeno, tá? Lembrando que é uma caixa trio Pra som interno, tá? Então, ó Tá aqui muito bem embalado Tá aqui a referência aqui, ó 80mms, 8 ohms Sensibilidade, tal Uma peça, tal, tal, tal Bom Então tá aqui, ó Tá aqui a boca da corneta Certo? Vamos já testar aqui E vamos abrir aqui O drive aqui Pra gente ver se o bicho é bom Ó, os produtos da Bomba Que eu comprei todos eles até hoje Nunca deu problema não Quem acompanha aí o canal Sabe que eu já comprei Um bocado de coisa da Bomba aí E inclusive o alto-falante Que tá no carro É da Bomba também Ó Tá aqui o drive Provavelmente, pessoal Isso aqui é a data de fabricação dele, ó 29 do 10 de 2020 Hoje é 30 de janeiro de 2021, tá? Um drivezinho pequeno, né, pessoal? Eu tenho uma pesquisada no reparo dele Encontrei os reparos Se eu não me engano Tá R$25,00 o reparo dele É porque tem um reparo Que é bem similar a ele Parecido com ele Ó, tem a telazinha aqui, ó Telazinha aqui bacana Se não me engano No site não tem essa tela Não aparece a foto com essa tela aqui, tá? Os conectores, pessoal É aquele basicão mesmo Basicão simples Simplesão mesmo Mas pelo menos É Já serve, né? Tá aqui a marcação, pessoal Ó, que é de 8 ohms, ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó 8 ohms, tá? 80 RMS a 8 ohms É uma drivezinha Que é aparentemente legal, né, pessoal? É, não botaram adesivo aqui Eu acho que por uma economia de custo Pra ser mais barato Lembrando que ele custou R$53,90 Se considerando o frete, né? Bom, aparentemente Tá bacana E aqui tem Um manualzinho aqui, ó Esse aqui é em inglês Tal, desse lado Esse aqui é em português Se você quiser dar uma pausa aí, ó Pra dar Pra dar Uma lida, tá? Eu vou deixar o link, tá, pessoal? Dessa Dessa Desse drive aqui Eu vou deixar o link aí pra vocês, tá? Que eu comprei na Connect Parts Vou deixar o link Bom, pessoal, então O primeiro teste que eu quero fazer É se a boca da corneta Vai caber aqui No drive que eu comprei Vamos ver aqui É, parece que encaixa É uma polegada, tá? Segundo aqui o fabricante É Ficou bacana Eu acho que É, é Eu acho, pessoal Na minha opinião, assim Eu não sei se tem mais curta do que essa Eu acho que tem Se tiver Se eu encontrar uma mais curta do que essa Uma boca mais curta Mas não sei Eu vou fazer o teste lá, né? Quando for mandar fazer a régua Eu vou testar pra ver A questão dessa boca Eu queria que fosse menor Tá? Essa aqui foi uma das menores Que eu achei, assim De mais barato, né? De preço Mas tá bacana Agora Eu tô com uma dúvida aqui, pessoal Que eu tenho quase certeza Que vocês Tão com essa dúvida também Essa dúvida minha aqui, ó Pera aí Vou pegar a famosona aqui, ó Boca JBL Tá com a flange aqui, ó Será que essa boca aqui Cabe nesse drive? Eu tô com essa dúvida aqui Enquanto eu não testar Eu não me aquieto Porque eu Sabe, né? Eu Fico com essas dúvidas aí Vamos ver aqui Olha a couve, pessoal, ó Dá pra desdrobar, viu? Uns drivezinhos desse aqui, ó Se ele gritar bem, ó Dá pra desdrobar, né? Tá sujinho aqui Mas tudo bem Ó Então A flange da boca da JBL Dá nesse drive aqui também, tá, pessoal? Eu acho que esse Que essa Essa rosca, né? De uma polegada Ela deve ser padrão, né? Pra maioria dessas bocas aqui Então, é Pelo menos Dá, né? Uma hora você quer usar Uma bocazinha melhorzinha, tá? Bom, pessoal, então Eu vou fazer um testezinho nela aqui Pra ver se ela toca bacana, tá? Bom, então O primeiro ponto aqui, pessoal É o seguinte, ó A gente vai encontrar O positivo e o negativo, tá? Vamos ver aqui Como é que a gente vai fazer Pra encontrar Porque eu até agora Não achei aqui, não Vamos ver aqui Meu Deus, e agora? Cadê o positivo e o negativo? Pera aí Deixa eu tirar a boca aqui Que provavelmente Vai ser mais fácil Tá bom? A bomba é falhada Isso aí, hein? Eu acho que o positivo e o negativo Tinha que ficar bem explícito, né? Pra gente não ficar Se confundindo, né? Ó Encontrei aqui, ó É Onde tem aqui, pessoal Ó, quatro homens e oito homens Tá vendo o sinalzinho de mais aqui, ó? Aqui é o positivo, tá? Então esse aqui é o positivo E do outro lado aqui, ó Onde tem o sigulzinho da bomba, ó Aí tem o sinalzinho de menos aqui, ó Isso aqui é o negativo, tá? Então, ó Positivo e negativo Agora eu rastei aqui Então eu vou botar aqui É O teste que eu vou fazer, pessoal Eu vou colocar uma passagem de som Pra não correr isso direito autoral E É uma passagem de som Que ela tem muito médio E muito agudo, tá? É uma passagem de som bem legal E O que é que eu vou fazer, pessoal? O módulo que eu vou usar Pra fazer esse teste É o IR400.4 Tá? Que vocês já conhecem É Eu vou aplicar Nesse drive aqui, pessoal Eu vou aplicar É Um bridge De quatro ohms, tá? De duzentos RMS, tá? Eu não tô casando a impedança, pessoal Mas eu tenho potência de sobra, tá? Então deixa eu ajeitar aqui Ajeitar aqui Deixa eu pegar aqui Deixa eu puxar pra cá, ó Não tá aqui, ó Tô usando o celularzinho Como reprodutor de áudio, tá? E pessoal, olha Eu tô Eu Vocês sabem Eu já falei pra vocês Em outros vídeos Quando você vai usar drive É Corneta Twitter, etc Você tem Obrigatoriamente Que usar Capacitor Se você não for usar Processador de áudio, tá? Então, ó Esse capacitor aqui É o mesmo Do que é 250X, ó Aqui tá a referência dele, ó Certo? Então Eu vou ligar aqui Deixa eu colocar aqui, ó Ó Aqui é o positivo, tá? O capacitor, pessoal Ele sempre fica no positivo, tá? Então puxa uma perninha aqui Esse aqui é o fio positivo Puxa pra um lado Depois puxa O fio pro outro lado aqui, tá? E eu vou fazer a conexão aqui agora Pra nós fazer um teste aqui Nessa bicha aqui Vou coisar aqui, ó Esse conector Eu achei ele assim Meio assim Coisado Meio assim Frágilzinho Molinho E é porque a bombe Ela tem uns conectores Que Apesar deles serem assim Simples Eles Até que são duros, né? Mas esse aqui É mais molinho, tá? Eu acho que Quando eu for usar ele Eu vou fazer Como eu vou usar por régua A caixa não vai ser Não vai ser Digamos assim Não vai ser fechada, né? A caixa de agudos Eu vou Eu vou usar uma régua nele, né? E Como eu vou usar uma régua Eu vou fazer uma solda Soldar bem bacana aqui Para o conector ficar Mais duro aqui, né? Então, ó Vou ligar aqui a fonte Deixa eu puxar para cá Deixa eu dar um play aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. É, pessoal, ela tem um médiozinho top de linha, viu? Gostei. Eu não posso forçar, tá, pessoal? Porque a gente tem que levar em consideração dois fatores, tá? Primeiro, apesar da impedância não estar casando, tá? Ela deve estar recebendo aproximadamente, porque ela está recebendo... O módulo está em 4 ohms e ela está em 8 ohms. Ela deve estar recebendo aproximadamente uns 130, 140 RMS, tá? E o segundo fator, pessoal, é que ela é só de 80, tá? Então a gente tem que pegar leve, tá? Se o meu plano é usar essa corneta aqui, tá? Em paralelo, em um bridge desse aqui, tá? De 4 ohms, de 200 RMS, talvez um módulo igual a esse, tá? Vou ver o que vai estar aí mais em oferta. Usar em paralelo, né, no bridge, para a impedância cair também para 4 ohms. É, 8 ohms com 8 ohms em paralelo, tá? E vai cair para 4 ohms e o bridge também é 4 ohms, então vai ficar legal, tá? Então, meu projeto é, a minha ideia é essa corneta aqui, tá? A tweeter, que eu vou fazer o vídeo para vocês ainda, e o subwoofer, né? A caixinha de subwoofer que está no carro, tá, pessoal? E o módulo, provavelmente, eu vou ver um desse aqui, ó. Um exatamente igual a esse aqui, tá? Então a ligação vai ser o subwoofer de 4 ohms em um bridge aqui de 4 ohms também, 200 RMS, tá? A corneta e a tweeter, o subwoofer em LPF, né? Para passar só grave. A corneta e a tweeter, em paralelo também, em outro bridge, de 200 RMS a 4 ohms, com a chave crossover em HPF, certo? Então esse é o meu plano, pessoal. É mais um projetinho que eu quero fazer, deixar lá no carro de Fernandinha, tá? Porque ela gosta muito de som, e eu tenho certeza, pessoal, que vai ficar top de linha, tá? Então, pessoal, o vídeo de hoje é esse, tá? Se gostou, deixa o like aí, se inscreve no canal, tá bom? Tem o nosso Instagram aí, pessoal, tá? Lá tem meu WhatsApp, se quiser falar comigo, tirar alguma dúvida, pode chamar lá, tá bom? Tem meu WhatsApp lá no Instagram, e o link vai estar aí na descrição, tá, pessoal? Então, muito obrigado, pessoal. Deus abençoe você, Deus abençoe a tua família, tá? Muito obrigado, e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!